Sejam todos muito bem-vindos. Agradecemos por se juntarem a nós na recitação do Terço da Divina Misericórdia. Além das nossas intenções particulares, juntos suplicaremos ao Senhor que conceda abundantemente as graças necessárias à missão mundial de Mater Fátima. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, Subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, De onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, Na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, Na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e sangue, Alma e divindade do vosso muito amado Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo, Em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e sangue, Alma e divindade do vosso muito amado Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo, Em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, Pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e sangue, alma e divindade do vosso muito amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e sangue, alma e divindade do vosso muito amado filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e sangue, alma e divindade do vosso muito amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus santo, Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Jesus, eu confio em vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.